Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e melhor agora, estou trazendo esse biscoitinho lindo e muito saboroso para vocês. Olha aqui, sabor baunilha e chocolate. Olha só que lindeza e que delícia, viu gente? Tanto para a gente saborear, como para a gente presentear, porque é muito lindinho, né? Então, e muito fácil de fazer. Quer aprender a fazer? Vem comigo, vamos para a receita. Eu tenho 3 colheres de manteiga ou margarina. Aqui, ó, são... é um 3 quartos de xícara de açúcar. Misturado esse açúcar com a manteiga, vamos acrescentar aqui um novo. E 40 ml de óleo. Óleo, qualquer óleo. Óleo da sua preferência, viu? Esse biscoito leva manteiga, mas ele leva óleo também, viu? Manteiga ou margarina. Ó, já bem batidinho aqui? Vamos acrescentar aqui agora a farinha de trigo. Aqui eu tenho duas xícaras de chá bem cheias. Mas, como varia muito também, o tamanho do ovo, algumas coisas, né? Então, a gente, se precisar de mais, a gente acrescenta mais, viu? Aí eu coloco direitinho a quantidade que gastou. A farinha sempre a gente acrescenta assim aos poucos. Dividir ela pelo menos em três vezes, né? Pra não colocar tudo de uma vez. Vou colocar a terceira parte. Massa pronta. Vou acrescentar aqui. Já podia ter acrescentado, mas eu esqueci. É... Uma colher de chá de fermento químico. Fermento pra bolo. Vou ver aqui como está. E agora, vou dividir a massa. Em uma, eu vou acrescentar mais uma colher de farinha de trigo. Que é a branca. E... Na outra, que é a de chocolate, eu vou acrescentar uma colher de chocolate 50%. Viu? A clara, eu vou saborizar com palmilho. E a outra, já vai ficar saborizada com chocolate. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se você estiver gostando, não esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante. E eu fico muito agradecida. Porque o YouTube entende que você gostou da receita. Ok? Se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou vovó alienita. Com receitas fáceis, econômicas, saborosas. E de quinhentas pra dona de casa. Olha aqui. Aqui agora, a gente vai enrolar nossos biscoitos. Massa já pronta. A gente vai enrolar os biscoitos. Pega uma bolinha. Ó. Faz essa aqui. Deixa ela mais barrigudinha. Né? No meio. Pega outra bolinha de chocolate. Da massa de chocolate. E ó. Faz isso aqui também. Ó. Tá vendo? Fininho nas pontas. Gordinho no meio. Ó. Junta aqui, ó. Aperta bem. Ó. Faz isso. Vai fazer o formatinho, tá vendo? Olha aí. Agora, você vem com ele. Coloca, põe aqui, ó. No açúcar. Traz pra forma. E depois é só Riscar aqui, ó. Com a saquinha, você vai Fazer os vinhos da folhinha. Olha aqui, 20 minutos para assar No forno a 180 graus No meu forno, gente Mas vocês, no baseio nisso Vocês tem que ver, olha por baixo Olha que estiver assim, coradinho por baixo Aí Você Ó, tá bom Não precisa deixar corar por cima Ele é para corar mesmo só por baixo Tá assim Biscoitinho amanteigado Sabor baunilha e chocolate Além de lindo, maravilhoso Fácil de fazer e delicioso Olha, quer aprender a fazer? A receita completa já está no canal Lá no YouTube No canal Vovor Limita Olha que difícil é essa, né? Olha isso aí Olha que delícia Olha só que delicinha Hum Vou quebrar mais um para vocês verem Olha, bem de pertinho Olha aqui Olha isso Olha só Gente, uma delícia Fica no Não fica doce demais Mesmo com esse açúcar por fora Ele não fica Fica ótimo Hum Muito bom Uma delícia O difícil é parar de comer, né? Esse que é o difícil Eu quero falar para você Que eu pus só umas gotinhas De baunilha na minha massa Porque eu não sou muito enxergada Baunilha Mas se você gosta Você põe a quantidade Que você vê Que você queira Porque realça o sabor Para você, tá bom? Porque aqui são dois sabores Chocolate e baunilha Fica muito bom Então Não se acanhe Põe ao seu gosto A baunilha O chocolate tem a quantidade aí, né? Se você quiser mais biscoitos É só você Dobrar a receita E fazer Leve Doe Dê de presente E vão amar, viu? E coma também Muito obrigada a todos vocês Não esqueçam de deixar o like É muito importante Eu agradeço Beijos no coração Fiquem na paz Senhor Jesus Tchau